Olhando pro relógio não tem mais tempo ruim E o porteiro fala pra mim que a vitória chegou E agora verdadeiramente sigo inabalável Trabalho impecável pro azar de quem não acreditou E quem mais precisa de nós fala que nós não tem valor Quem não tava junto... Torcedor aplaudindo Fagner, 33 anos Fora dos últimos 11 jogos De volta, Fagner Disposição Sabe que nós não falha na missão